E... voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms Galera, é o seguinte, eu passei uns turnos no final do vídeo passado até que as unidades se recuperassem aqui Valeu super a pena, melhor do que fazer vocês ficarem esperando no vídeo E eu mandei embora umas comitivas desse cara aqui porque eu não preciso mais Esse exército menorzinho vai servir de suporte pro nosso exército maior A partir de agora a gente vai fazer uma invasão ao território do Simajong, que é esse cara aqui Junto, né? Então um exército vem por aqui, outro vem por aqui Vamos tentar lutar junto, esse exército dele não é muito poderoso, tá? A gente dá porrada nesse exército dele, fácil, fácil aqui O difícil é conseguir pegar ele em batalha, né? Porque ele tá aqui Acho que o certo é a gente vir cá pra cima, o território dele é deveras grande, né? Tipo, não tão grande, tem boi, barco, cidade aqui, a capital, mais uma cidade Tem outra aqui, olha, dá pra atacar Tipo, não é tão grande não, dá pra gente começar um ataque aqui nessa cidade aqui Tomar ela pra nós, não é tão forte assim a cidade Ou a gente pode começar por esse lugar aqui e ir pra capital dele de uma vez, né? Caramba, ir pra capital dele, acho que seria uma boa ideia Mas acho que não, acho que a cidade é melhor É mais inteligente tomar a cidade primeiro Só que eu não sei o que eu faço agora Se eu ataco agora, se eu espero esses caras se curarem mais um pouco Vamos vir aqui na diplomacia Será que eu consigo fazer esse cima ruim e entrar em guerra com o cara ali? Será que eu consigo fazer? É neutra? Eu tenho que fazer esse cara entrar em guerra com o maluco ali Eu não consigo nem ver ele na diplomacia É, não tem como ver ele na diplomacia não Que estranho Eu perdi o tratado econômico que eu tinha com o Império Porque o cara meio que me ferrou ali Quem eu posso fazer entrar em guerra com... O Império Jin tá em guerra com todo mundo, né? O Império tá em guerra com todo mundo Esse aqui tá longe Será que eu consigo agora fazer ele entrar em guerra com o cara aqui? Contra o Julie? Nunca Opa, nunca? Mas é um nunca, é mais ou menos assim Será que se eu der coisas pra ele? Deixa eu ver aqui Oferecer casamento? Não, se eu oferecer vai ser de um personagem importante meu Vamos dar essa lança pra ele? Será que ele vai? Quase, hein? Quanto você precisa pra entrar em guerra, meu amigo? Ele tem pouca comida Eu vou dar comida pra ele Ah lá, ele entra em guerra se eu der comida pra ele, olha Pronto, vai GG Fiz ele entrar em guerra com o inimigo Com o inimigo meu aqui Eu não sei se ele consegue destruir esse cara Não sei se ele consegue destruir o Julie Mas... É bom É bom ter o Julie Em guerra com alguém Pra gente ter menos concorrência Pra gente ter menos concorrência E se a gente conseguir destruir o Shan Yu no processo Também é bom, cara Se o Julie morrer no processo é bom Se o Jun Yu morrer no processo é bom O importante é a gente fazer as pessoas Tretarem Esse é o nosso trabalho nessa... Nessa campanha aqui É fazer os caras se matar na porrada Economia a gente tá ferrado Mas vamos lá Economicamente a gente se recupera daqui a pouco A gente pode dar alimento pros outros Mas... Mas eu não quero fazer isso agora não Vambora Acho que é só passar o turno A melhor coisa que a gente faz aqui, cara Passa o turno Move pra cá o nosso... Nosso exército pequenininho aqui depois Vambora Os espólios da guerra Olha só Mãos extras Compensar o príncipe Um magnata local desprovido de força de mão de obra Após anos de guerra Recorre a Saks no território de outro príncipe Para suprir a falta de camponeses Como esperado, o príncipe Reclamou e exigiu A devolução dos trabalhadores Cabe a você tomar uma decisão Cara Eu queria alinhamento de poder, galera Eu vou ficar com... Eu vou ficar pra mim Com essas coisas aqui Desculpa Tipo... Foi mal Juandu que tá bem aqui Foi mal A gente... A gente vai ter uns probleminhas Deixa eu ver como é que ficou aqui a... Ela continua amiga da gente Ok Ela continua... Essa facção continua ok Vamos ver o que a gente faz aqui Novo personagem adicionado à corte Não O que que é melhor aqui? Saques Saques Traçar a personalidade do cara Menos contentamento pro maluco lá da puta que pariu Não, não tô nem aí Incitar escândalo na corte dos outros Definir personalidade de tal personagem Vou traçar a personalidade dele, vai Encorajar o desenvolvimento de tal traço Talvez seja útil Nossa espiã tá se infiltrando Na facção inimiga, galera Ela era... Ela era ruim Mas já já ela vai ser promovida No império do Sima... No Sima Jong E a gente vai tomar as coisas dele pra gente Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Que pra ele atacar a gente Ele vai ter que invadir o território desse cara aqui Então eu acho que vai ser ruim pra ele Ele vai ter que atropelar o cara Cara, a gente vai atacar ele, maluco Não tem essa não Vamos ir com cuidado Com cautela Pra gente não perder... Perder HP É... Perder HP Pra gente não se ferrar na hora Na hora de recuperar o HP do personagem, né Eu tava afim de recrutar mais uma unidade de espada Ou dois machadeiros fraquinhos Pra poder quebrar escudo Acho que eu vou fazer isso Pronto, só pra encher aqui Dois machadeiros fraquinhos O resto aqui de artilharia tá ótimo Vamos só passar Não tem o que fazer aqui não Só passa Ou não, peraí Negociar Vamos ficar bem com o Sima Ying Tá muito pobre de comida ele Vamos mandar comida pra ele Vamos lá Vamos mandar... Seis de comida pra ele Não sei quanto que ele precisa Eu tenho tanta comida Eu tenho cinquenta, cara Vamos dar... Quinze de comida pra ele Ah, quinhentão Vambora, vai Beleza Ameaça moderada Uai, diminuiu? Será que a diplomacia tá fazendo as pessoas gostarem mais de mim? Provavelmente, né Provavelmente A Juwanyu tá precisando de comida Ela tá com menos cinco Vamos lá Vamos manter esses aliados vivos, galera Esses aliados aqui tem que tá vivos Pô, eu não quero perdê-los Tem que ter uns carinha pra gente... Pra gente poder... Fazer um escudinho entre a gente e quem tá do outro lado Um país neutro Mais ou menos Vai lá Pronto Acabamos com a fome dela E recebemos um dinheirinho por turno aqui Dois mil e pouco Tamo indo bem Próximo turno a gente vai tomar isso aqui Ou não, né Porque tem a questão do... Acho que dois turnos a gente toma isso aqui Vambora Escândalo na corte Nossa O alvo do escândalo foi o cara Mas não faz... Não faz, é... Tipo, não faz diferença Esse cara fazer um escândalo na corte comigo Vamos lá Longo caminho Você foi hábil e paciente em seu governo Disse as coisas certas para as pessoas certas E finalmente chamou a atenção da Imperatriz No entanto Suas tentativas de obter cargo elevado Foram bloqueadas pelos conselheiros dela Você poderia falar diretamente com a Imperatriz Mas isso desagradará a comitiva dela Cara, eu vou solicitar apelação Para eu ganhar nas graças Pronto Você não avançou tão longe Simplesmente para receber uma recusa Você acontece a decisão diretamente com a Imperatriz E eu ganhei aqui, ó É, alinhamento de poder Isso aqui dá mais dano corpo a corpo para as tropas Elas ficam bem mais... Bem mais fortes e andam mais A minha espiã está invadindo todo o território inimigo aqui, ó Tudo isso aqui que a gente tem visão foi a espiã que deu pra gente Legal Aqui está ficando sem comida Acho que eu vou construir mais coisa de trabalho aqui Mercado Apoio da nobreza Acho que coisa militar aqui é mais importante, né Renda de indústria Essas coisas aqui são importantes Vou dar upgrade aqui nesse negócio aqui de espionagem Para a gente ficar bem mais forte Aqui em Aping não tem o que fazer não, mano A ordem pública vai ficar merda mesmo Vamos diminuir um pouco aqui a alíquota Pronto, agora ficou mais ou menos Dá pra andar pra cá? Dá pra vir pra cá Dá pra gente atravessar o rio? Dá pra atravessar o rio Próximo turno a gente ataca aqui Vamos vir pra cá também Maluco Vai ser um ataque ultra coordenado Eu vou tomar esse lugar aqui Aí eu vou tomar a capital dele E logo em seguida eu tomo aqui Ele vai ter que voltar pra se defender Ou eu venho por aqui Subo logo aqui e dou de encontro com os dois exércitos Acho que é uma boa ideia Vamos dar upgrade nas coisas aqui Experiência de personagem, não Turno de agrupamento, não Exército disponível O custo de construção militar O que que é melhor aqui? Terra Cara, acho que é melhor pegar isso aqui Terra enquadrilhada Talvez seja bom Não, vamos pegar ritual taoísta Que a gente melhora a infraestrutura do nosso império assim Acho que é isso Vamos passar A gente ainda não tá em guerra Já já vamos estar Mas vamos passar Ah, ele fez um tratado de paz com o império Jing Olha que covarde, velho Beleza, a tarefa do cara foi cancelada A espiã tá invadindo tudo aqui Maluco, essa espiã é muito boa Deixa eu ver se eu posso botar uma tarefa boa aqui Não, não posso Ainda não posso Dá pra fazer Mais coisa aqui Mais renda de indústria Mais patrulha Essa província aqui Ela é mais poderosa Ela tem uns guardas E umas coisas a mais Eu tenho que me proteger aqui, ó Nas fronteiras do meu império aqui Aqui nessa cidade Deixa eu ver como é que tá a guarnição da cidade Tá ruim, hein Caramba Eu acho que eu vou Juntar a grana Pra dar uns upgrades melhores Na guarnição da cidade Acho que é a decisão mais certa aqui Ou eu dou upgrade no que precisa no momento O que precisa de ordem pública Aqui tem muita comida, essa cidade Acho que eu vou dar upgrade aqui, mano Preciso melhorar a renda O mais rápido possível Vou melhorar a renda desse negócio de espionagem aqui É sempre bom dar upgrade Que ele leva um turno só a esse prédio É isso Tá na hora de declarar guerra contra o Sima Sima Jong Peço desculpas aí, primo Território dele é até grande e tudo mais Mas foi mal Você ficou no meu caminho Você não devia ter ficado no caminho Do príncipe usurpador Pronto, vai levar um turno O outro aqui Quanto tempo vai levar aqui? Será que a gente faz um cerco só? As forças deles são superiores, cara Não, vou romper o cerco Eu vou romper o cerco e eu vou Eu vou vir pra cá Pra vir de encontro com o exército principal aqui Vamos lá Pronto, vamos passar Ok Uai, eu upei de nível Meu personagem upou de nível, galera Meu personagem upou de nível Parado no lugar aqui Ele fez um E upou de nível Vamos pegar esse agente aqui Tá, o que a gente pega aqui? Dano de projétil Não, minha comitiva Ela é de cavalas E outras coisas Corpo a corpo Ih, mano O que eu pego aqui? De interessante pra ele Permite inabalável Vamos pegar autoridade aqui Autoridade vai ser útil Pronto Vitória incontestável Espero que a nossa espiã não esteja aqui Se a nossa espiã estiver aqui Não, acho que ela não tá aqui, não Beleza O cara aqui upou de nível Nobre da corte Onde é que esse cara tá? Ah, ele tá numa superintendência, né? Pronto, vamos pegar isso aqui de reserva Cara, o Simajong tá aqui, ó Ele ficou com medo Ele ficou com medo Ele ficou com medo Eu acho que é melhor vir pra cá, mano Vim pra cá pra essa área aqui, né? Então vem pra cá que isso aqui é nosso, né? Então vem pra cá que isso aqui é nosso Ele vai ter que encontrar a gente aqui De qualquer maneira Ele não vai Ele não é burro, tá ligado? Ele não vai simplesmente Deixar a gente tomar isso aqui E ficar por isso mesmo Ou ele vai vir direto pra cá Tem uma chance Então vamos dar upgrade aqui no posto de De proteção Que eu acho que quanto mais forte isso aqui Mais unidade, né? É, olha aqui Quartel de patrulha Guarnição fixa Acho que quartel de patrulha é muito melhor Porque ferra o inimigo que invadiu, cara O inimigo que invadiu nosso território se ferra Cadê a nossa espiã? Cadê a... A dor... Ela tá... Ela tá indo bem Normalmente os espiões Eles dão uma... Uma fraquejada, né? Normalmente os espiões Eles... Ó, aqui tem vira casaca, ó Aqui tem o Simachal Ih, eu vou trazer esse cara pro meu lado Próximo turno eu vou trazer esse vira casaca pro meu lado Vamos diminuir um pouco a... Deixa a alíquota do jeito que tá Ou aumenta um pouco Eu vou aumentar por uma última vez Porque vai acabar com o apoio da nobreza No próximo turno Vamos lá Beleza Uai Droga A espiã tá retornando Tá bom Vamos empregar um cara daqui Como o nosso vira casaca Vamos lá GG Temos um vira casaca do nosso lado Interferência Eu acho que eles nem tem contra-espionagem, né? Construir rede infiltrada Vamos lá Nas sombras Vamos lá Desacreditar personagem Vamos desacreditar esse general aqui Um cortesão Vamos assassinar o cortesão e se livrar do corpo Pronto Perdemos todos os pontos aqui de espionagem Mas tá indo bem Tá funcionando nossa espionagem Tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando A mulher voltou pra casa porque ela é incompetente, né? Ela não conseguiu espionar Que mulher Que mulher incompetente, cara Desculpa Espião incompetente Só sabe dar desculpinha, pô Diplomacia aqui não vai rolar, né? Não tem nem o que fazer aqui Esse cara aqui não vai atacar Ou ele vai? Eu tô sem ponto Eu tô sem subterfúgio Pra fazer ele entrar em guerra com O Simajong Ah, ele já tá Simajong tá em guerra com quem? Ah, ele não tá não Bom, daqui a pouco a gente faz ele entrar em guerra Porque O Simajong não é muito amado, não É o seguinte Aqui tem um exército mais ou menos O exército do inimigo não é poderoso Eu poderia vir pra cá Mas aqui tem um outro exército Eu acho que ele vai juntar um no outro É o que ele vai fazer aqui É o que eu faria, né? Acho que a gente tem que deixar Esses dois caras juntos aqui Ou emboscar Deixa eu ver aqui Cara, esse exército aqui Consegue lutar com a gente Vamos ficar aqui no meio do mato Perto do mato aqui Perto do mato tem mais chance de emboscar Não é? Acho que é E deixa aqui do lado Eu não sei se a gente recebe reforços na emboscada Ou sei lá o que Ou se os dois Se os dois podem emboscar Talvez sim, talvez não Vamos ficar aqui Protegido aqui no Armando Como é que é? Acampamento aqui, ó Que a gente consegue atrair Talvez consiga atrair a atenção do desgraçado Eu acho que a gente consegue Vamos ver como é que estão as coisas na nossa corte A gente ainda não virou Príncipe Grão-príncipe Quando a gente virar grão-príncipe A gente consegue botar mais cargos A gente vai ter que destruir os outros no processo Funcionou, galera Que idiota, velho Que idiota Que burro, cara Vamos lá, Simajong Nossa, Simajong Você é muito burro, cara Vitória acirrada Vamos lá Vamos dar aquele save maroto O cara não sabe jogar Total War, galera Estamos aqui, galera Seguinte, cara Não Não vai rolar Essa emboscada aqui Não pode ser feita desse jeito Sinto muito, galera Se a gente fizesse emboscada desse jeito A gente perde A gente é quem vai perder emboscada Se fizer ela desse jeito aqui Catapultas aqui no meio Pra acertar ali Acho que elas não tem nem visão Ou tem Putz, mas não vai ser bom Eu queria acertar ele de um lado De um ângulo Que fosse bom Tipo esse aqui Esse ângulo aqui É um ângulo bom Pra pegar todo mundo aqui E os reforços vão vir por aqui Então é bom também Cadê a nossa infantaria? Nossa infantaria pode atacar esses caras aqui, né? Ou a gente pode só Deixa eu ver aqui Eu posso dizimar esses inimigos aqui Eu posso dizimar esses inimigos aqui Pelo lado aqui Aqui Balestreiro Tem muito balestreiro aqui, né? Ou não? Não, tem só um Eu vou acabar com esses balestreiros de elite dele aqui Não vai sobrar nenhum Acho que eu vou controlar Só a cavalaria mesmo Ah, o Simayong é forte pra cacete, hein? Ele é comandante Ele não é duelista Eles até tem os duelistazinhos aqui Precisava ficar longe dos cavalos, né? Far away from the cavalos Far away from the horses Tira a habilidade de correr aqui Acho que no general deixa, vai Eu não quero ele fazendo escaramuças Cara, é o seguinte, cavalinhos Preciso matar os cavalinhos inimigos Você aqui Você aqui Vou botar esses caras aqui pro meio Vocês aqui pra charjar os escudeiros Cara, vai dar um trabalho essa batalha, hein? Eu já aviso logo Vamos lá Inicia logo e pausa Pra não dar merda Ahn Já manda aqui Manda aqui Ahn Cavalaria Charge aqui Charge aqui Caramba, mano Que loucura Ahn As catapultas já tão tranquilona ali Preparando pra atirar daqui a pouco Vem aqui Vem aqui Acho que todo mundo já foi, né? Acho que tá indo Ih, eles tão tentando fugir, galera Eles tão indo pra linha de chegada ali Ahn Simayong fugiu Ahn Cusão Que cuzão Ahn Que viado Eles tão tentando fugir Eu vou acabar com a maioria aqui Que eu consegui Na moral Vamos acabar com a maioria dos inimigos aqui Porque eles tão fugindo da gente Olha que cuzão Eu pensei que eles fossem lutar, cara Eu sinceramente pensei Esses caras vão lutar com a gente Esses caras não vão fugir da gente Oh, olha isso aqui Ah, vão fugir Vão fugir Não vai sobrar muito inimigo, não Eita flecha de fogo vindo Pera, o cara fugiu Mas o resto ficou pra lutar, mano Que loucura Mata esse esgraçado aqui Eu não sei Nossa, Charjou Que bonito, né Hum, tá fugindo Droga A maioria dos estrategistas são São covardes mesmo, né Bom A gente enfraqueceu o exército dele pra caramba Nosso reforço nem chegou ainda Tá vendo aqui Nem chegou ainda Ainda bem que a gente brigou, hein Se a gente não tivesse brigado Será que a gente consegue matar o estrategista dele Será que ele morre? Não morre, não Vai fugir antes Já era Bom, vitória incontestável Morreu bastante gente Vamos pegar dinheiro Ah, ele foi pra cidade Que cuzão Agora tem dois exércitos inimigos aqui Tem um pequenininho A gente enfraqueceu as forças dele, né Império Jin Que é um trabalhador Ah, é O trabalhador é fraco Toma Maluco Conseguimos Vamos lá Os espólios da guerra Magnata local desprovido de força Blá, blá, blá Recorre a saques De novo, cara Hum Compensar Vou compensar o príncipe Eu vou tentar pegar o alinhamento de riqueza agora Desculpa aí, príncipe Toma aí Seguinte Ele tomou uma surra Ele mandou esse pequenininho pra cá Vamos dar upgrade Nas coisas que tem pra dar upgrade aqui Isso aqui é bom Contentamento Esse ratinho dá o quê? Dá autoridade? Não Preciso de determinação Tá, vamos pegar isso aqui Não, isso aqui é ruim Armadura pra minha comitiva Ah, isso aqui é bom Armadura pra comitiva é bom Cara, vamos lá É Sai desse Dessa postura aqui Eu acho que eu posso marchar pra cá Pra cidade dele Enquanto o exército principal Faz cerco aqui Simajong Você vai me enfrentar Covarde Faz aqui Umas paradas Na muralha Também Tudo que tem direito Aqui no cerco Simajong É uma espada, mano Espada celeste Cadê? Oh Pera aí Eu vou equipar nesse cara aqui Ou eu equipo nesse aqui Ih, agora E agora a dúvida Pera aí 33 37 Acho que eu vou equipar Vou equipar no maluco aqui A espada Que é o que tá mais Não, vou equipar no que luta Né Se eu equipar no outro É burrice minha Porque aquele outro não luta Ahn Eu poderia fazer um negócio aqui Eu sei que não vai dar certo Deixa eu só ver primeiro aqui Se funciona ou não O que eu tô pensando Pera A mulher tá se infiltrando em algum lugar? Ela tá voltando Ou ela tá se infiltrando? Que eu não Ih, eu perdi várias coisas aqui Pera aí Buscar nomeação Negar suprimentos militares Pro exército do Simajong Documentos reveladores A intromissão de seu espião Em questão de logística militar Não passou despercebida E outros militares Questionam suas recentes Recomendações de suprimento E competência para o serviço Com elementos da sua rede infiltrada Operando em todos os níveis Das forças armadas Pode ser possível obter Apoio suficiente Para desviar toda e qualquer suspeita Ahn Vamos lá Vamos confirmar aqui O vira casaca O vira casaca É diferente galera O vira casaca Não é um espião nosso Então ele tem que ganhar Confiança da gente né Que legal mano Que coisa mais maneira Ahn Vamos vir pra cá Meter esse exército aqui Esse exército aqui Vai fazer meio que a segurança Porque se esse cara atacar Ele tá ferrado Ou a gente vai pra cima dele Vamos pra cima dele Se a gente atacar ele A gente acabar com ele A gente pode tomar Os outros territórios aqui Olha Eu nunca pensei que uma invasão Ao território inimigo Fosse dar um Fosse dar certo assim Ahn Peraí Apoio pra toda facção Cara Eu tenho uma escolha boa aqui galera Olha só Eu posso dar mais 10% De alcance de campanha Pro cara aqui Aí eu acho Que a gente consegue Cara Mas será que a gente consegue Atacar esse cara aqui Com 10% de campanha Será Será Vamos tentar Não pera É pro exército do Simalan Não 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 Pensei que era pro exército do cara Então vamos pegar apoio pra todo mundo Crescimento e apoio GG Pronto Agora a gente aumenta o preço das coisas aqui O imposto A gente entocha imposto no rabo do povo Pra poder fazer política pública Aqui a gente faz as defesas ou aqui Acho que aqui em Way Mais desenvolvimento e menos comida Acho que agora tá na hora de sacrificar um pouco de comida pra ganhar dinheiro É isso Temos um upgrade novo aqui meus amigos Produção de alimento Crescimento Experiência pra personagem Habilidade de jogar prego no chão Vamos pegar isso aqui Que diminui o custo de recrutamento Caso a gente precise Eu não sei se Simma Simma Jong vai atacar a gente Mas se ele o fizer Ele tá ferrado Vamos lá O Simma Jong era o nosso espião né Putz Simma Jong Eu não tenho como reconvocar você Ah droga Reconvocar como reforço não vai rolar mano Desculpa Desculpa Simma Jong Desculpa aí cara A gente vai ter que lutar Foi mal Vamos ter que se enfrentar no campo de batalha Eu não queria Eu não queria enfrentar o meu espião no campo de batalha Mas como a gente tá perto já era Vamos lá Nossa cavalaria é fraca Mas a gente tem muitos cavalos E eu vou fazer um estrago nesse maluco aqui Com esses cavalos aqui Que ele nunca vai esquecer É nóis É nóis galera É nóis Por que eu tô imitando Alexandre Frota Vamos vir pra cá Nossos palestreiros são os caras que perfura Eu queria duelar Eu queria duelar com esses caras aqui Será que eles vão vir pra cima da gente? Será que eles vão tentar atravessar alguma coisa E vão Será? Será galera? Vamos ver aqui Vai Talvez eles sejam do tipo louco né? Talvez eles sejam do tipo louco Pokémon Pokémon do tipo louco Que vem pra cima da gente Vamos lá Vamos colocar a torre aqui na frente Será que eles vão vir pra cima? Eu tô sinceramente apreensivo aqui Acho que não vão vir pra cima não Mas vamos botar a barricada aqui A defesa Pra Pro caso já acontecer E eu vou duelar mano Ah Eles não vão Eles vão vir ou não vão Eles não vão vir pra cima Cara Ah era meio óbvio que eles vão vir pra cima Sacanagem Cara Sacanagem Velho Ah E será que eu vou ter que Eu vou ter que ir pra cima deles Ah eu vou ter que ir pra cima Foi mal o jogo Ah A minha estratégia inteira falhou Óleo Torre Eu queria lutar aqui perto Não vai rolar Tomara que ninguém morra Passando pelo bloqueio aqui Acho que é só quando vai de frente Que dá dano na unidade né? Tem uma coisa sobre a trilha sonora Do Three Kingdoms Que é tão boa galera Ela é muito legal Sabe Tem é Tudo nesse jogo é legal Olha as árvores e A estética asiática né Chinesa é muito legal Não parece que a gente tá indo pra guerra Parece que a gente tá assistindo Mulan Tipo é muito maneiro Tá ligado Parece que a gente tá assistindo Mulan Mulan Dois Mulan Três Sei lá Vamos lá usar nossos cavalinhos Vamos atrasar a chegada do inimigo Nosos inimigos estão vindo Nos inimigos estão vindo Na nossa direção Eu preciso duelar Eu preciso duelar Eu posso ganhar dos dois o duelo Eu não queria matar o Sima Chow Que ele é o Eu vou ter que matar Liu Liang Shi Que é essa mulher Ela é a A generoa Putz eu vou ter que Ah eu vou ter que impedir a cavalaria dele com a minha cavalaria Foi mal o jogo Foi mal o arqueiros Não vai dar pra gente brincar não Nós não vamos poder brincar não Que nem eu prometi Que nem eu prometi Que a gente ia brincar Não quer duelar Fora do alcance Dá pra duelar com ela Boa Adeus Liu Liang Shi Nosso personagem é tipo Muito mais forte Do que Do que o dela Vamos lá Lanceiro aqui Sai cavalaria Sai Eu tinha me esquecido Um tempo atrás Jogando As estratégias de cavalaria E no vídeo passado Eu dei umas moscadas Mas basicamente Você charge Aí fica 10 segundos E sai Fica 10 segundos E sai Como que eu tô perdendo Pra essa mulher nível 1 galera Que estranho né Como que eu tô perdendo Duelo pra aquela mulher cara Não faz sentido Acho que eu tô indo bem agora Pega esse cara aqui Porra tem um cavalo Ah cavalo troll Ataca aqui Aê Venci o duelo Venci o duelo É sempre importante galera Começou o duelo Ganha Começou o duelo Ganha mano Perde o duelo não Vamos atacar os inimigos aqui Que tão atirando na gente Ok Ok Acho que eu vou atacar os cavalos aqui mano Ataca pelas costas aqui Acabou a munição do crossbow Não Vamos atacar aqui no meio Vamos pegar os caras aqui Pelas costas GG mano Batalha épica Meus irmãos Batalha épica Toma machadada Na cara Agora charge aqui atrás Pra não morrer Olha Mais ou menos certo aqui A vitória Charge agora os arqueiros ali Os caras estão voltando Esses aqui estão ferrados Não tem o que fazer aqui Vamos vir pra cá Por que que vocês pararam de correr mano Vem pra cá Let's come here Cabar com os viadinhos aqui Vem pra cá Eu acho que milícia de arqueiro Tá ferrada aqui né Esses arqueiros aqui eu não sei Talvez eles sejam mais tanques Já Ah tá morrendo também Tá fugindo Eu não queria matar o nosso espião Ele é o espião que sabia demais Ele precisa sobreviver A vantagem de você ter um vira casaca do outro lado galera É que se a gente tiver grana A gente Ah ele fugiu Maravilha A gente faz o vira casaca ser um reforço pra gente GG Vencemos o duelo com a mulher Diane combinadas Ahn Sinceramente Eu quero essas armas aqui filha Eu quero a reposição também Oh, Simajonga tá com a gente, galera Vamos lá, duas batalhas Essa é a saideira, tá? Essa vai ser a saideira do vídeo Vambora O reforço dele vai vir por ali O meu papel aqui vai ser segurar essa batalha aqui Com nossos espadachinhos Profissionais na arte do combate Homens profissionais da arte do combate Preparados para defender o exército De ataques e de armas projetadas para eliminar a raça humana Elefantes? Não Estou falando da maldade humana Utizada como uma arma Para acabar com os sonhos dos meninos Engravidar as meninas Saques Pilhagens Tudo isso está acontecendo Foda-se, chega de roleplay Eu não sou muito bom em roleplay Vamos lá Não, 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 não Cara, nós temos três Trabucos aqui Tipo Não tem muito o que fazer aqui Acho que é só puxar pra cá E esperar acertar Vamos vir aqui com a nossa cavalaria Cavalry Bota eles pra andar em cunha Que é essa formação Acho que eu vou usar a cavalaria Acho que eu vou usar a cavalaria Pra charjar o inimigo Antes dele chegar Vamos lá General fica aqui no meio Você também Acho que você também fica aqui no meio É uma boa ideia Bota a formação aqui de escudo Bota aqui de lanceiro também, não Bota de lanceiro também É o jeito, galera Faz uma linha aqui Grande Pra proteger os caras aqui Vambora Vem em cima Vem, maluco Você vai vir ou não? Vai vir pra cima ou não, cuzão? Cuzão, 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 cuzão Praco Ai, tá vindo, tá vindo Eu tenho que me preocupar Com essa unidade aqui dele Com esses guardas de não sei o que E com os espadachins A cavalaria eu vou acabar com ela Não vai sobrar nada não Minha cavalaria é mais forte Minha cavalaria é mais forte Minha cavalaria é muito forte do que o seu Cadê você, maluco? Ou a gente vai pedrar as cavalarias Acho que a cavalaria vai tomar pedrada na cara Vai ser o que vai acontecer A gente vai equalizar a cara da cavalaria dele Quem pegou o meme aí, pegou A dublagem maravilhosa de Mortal Kombat Nossa, mas que demora pra você chegar, irmão Você tá de palhaçada? Você tá brincando aí, cara? Tá brincando, meu? Eu tenho a lei do meu lado, meu Porra Bora, cara Você tá brincando aí de quê? De que palhaçada é essa que você tá brincando aí? Vamos botar as catapultas aqui Já que eles estão brincando Já que eles decidiram brincar e nos atrasar Atrasar a guerra Meu, tu não atrasa a guerra A guerra é uma coisa sagrada Você não atrasa a guerra Marcou de vir fazer guerra Você faz Se vocês ouvirem o cachorro do vizinho latino É porque A gente tá em guerra aqui Onde eu moro Vamos acabar com esses caras Vamos lá Acho que a melhor coisa que a gente faz é essa aqui Proibir todo mundo de Perseguir Vamos lá Vamos mirar nos lanceiros aqui Que o resto a gente dá conta Nossa, vai ser cada pedrada, galera Nossa senhora Ai, cara Chora Vai, chora Mamãe Não devia ter me alistado Mamãe Mamãe Ai, mamãe Eles pagam mal Vamos vir pra cá Vamos pegar esses caras aqui Que tão vindo de lado aqui Tá morrendo tudo Eu vou charjar cada um individualmente Pra gente poder mandar embora Charja cada um individualmente Vamos lá E já mete pedrada nos balestreiros inimigos aqui Tamo conseguindo aqui, galera Nossa cavalaria tá dando porrada na cavalaria dele Vamos charjar aqui no meio também E vamos charjar aqui no canto Tá dando certo O fogo vai atrapalhar a gente Vambora Ih, maluco Eles tão vindo pra cima da gente Vai lá, cavalaria Beleza Pegamos todo mundo Não sobrou nada Eu não vou nem mexer esses soldados Que tão aqui do lado Vou permanecer parado com esses soldados aqui Deixa eles atirarem em mim Deixa gastar munição à toa Não sobrou mais soldado do outro lado Não sobrou mais Ele quer duelar Não vou aceitar Vou bater no cima No cima de ONG, galera Acho que a melhor coisa que eu faço aqui é bater nesse cara Não, cavalaria Não Não Deixa meus trebuchets em parte Ah, sabe por que eles não tão fugindo, galera? Eles não tão fugindo porque eles têm reforços, né? Agora que eu tô vendo Vamos acabar com esses balestreiros aqui Morre 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 Esses caras são os balestreiros meio lendários, né? Tipo, meio forte pra caramba Que é por isso que eles não fogem Por isso que os caras ficam tretando aqui eternamente com a gente Beleza, aqui foi Segura de volta a arma de cerco aqui E não acabou ainda não, irmão Maluco Um inimigo prendeu a cavalaria Beleza Tamo acabando com as catapu Vem pra cá Não, peraí, filho O que você tá fazendo? Nossa, acabou a munição já, velho Vai embora, então Vai embora vocês, então Já que acabou a munição Eu queria duelar Mas ninguém Eu não consigo duelar com ninguém E eu morro pro cima de onde? Então não dá pra duelar Vai ser aquelas batalhas onde o inimigo perde tudo No atrito E a gente fica correndo atrás dos cavalos dele Com o general aqui Olha isso, cara Cavalaria burra Pelo menos a gente sacrificou os cavalos aqui E teve uma vantagem Vamos atacar os guarda lanceiros Mesmo eles tendo escudo Eles vão morrer bastante Nossa, eu não vou aceitar duelar Sai fora Eles tão perdendo Não vai rolar não, galera A gente vai ganhar isso aqui Pelas costas Toma Não vai sobrar nada Desses caras aqui Não, não vou lutar não Sai fora Por que esses caras não estão atirando, mano? Atira aqui Ah, agora voltou a atirar a catapulta Boa, morreu aqui Foi embora Ah, agora voltou a atirar a catapulta Vamos lá Pelas costas Toma Não, eu não vou duelar Pare de me pedir para duelar Que eu não irei duelar, jogo Ah, vamos lá Os caras Os caras me pedindo para duelar toda hora, velho Vai embora você Ficou sem munição Vocês arqueiros Fiquem aqui Preparados para o charge Que vai vir Caramba, galera Tem uns inimigos ali enchendo o saco Não sei se vocês estão vendo Dois arqueiros ali enchendo a porra do saco Você não vai morrer, irmão Meio que não tem Cara, esse lanceiro não arredou E tipo, ele não morreu Não morre ninguém aqui Vamos voltar para cá Recusa Cara, que maluco chato, cara Parece aqueles caras chatos Que queriam duelar Quando eu jogava o WoW Toda hora Eu parava na cidade E o cara pedia duelo Puta merda Eu ganho ou não ganho Essa batalha? Os caras estão parados aqui Olha isso Eu até consigo duelar Com esse merda aqui Mas ele é muito forte Acho que eu não vou nem duelar, mano Na moral Vamos atacar os arqueiros deles Eu acho que deu aquele Eu não sei se eu já Fiz uma batalha dessas gravando Mas Tem uma espécie de Coisa que acontece nesse jogo Que quando você Perde todas as Destrói as unidades do inimigo Ele fica assim Parado esperando você atacar ele Engraçado Vamos matar todos os arqueiros aqui Talvez ele fuja Isso é guarnição Não sei Isso aqui é guarnição Talvez ele fuja Não, os caras estão fugindo da gente Não estão tankando não A porradaria Olha isso A gente está do lado A gente está do lado Dos caras aqui Eles não atacam a gente Não conseguem Não consegue, né Moisés É nossa a batalha aqui É nossa Agora resta saber Quando que eles vão fugir, né Acho que se eu for pra cima aqui Tira essa formação aqui Vamos lá Vamos pra cima dele É o jeito Pegar todo mundo que sobrou E ir pra cima dos caras ali Tchau, capitão de infantaria Adeus Cadê? Ah, está fugindo, geral A gente meio que acabou Com a moral deles Por causa do capitão de infantaria Ah, acabou, galera Nossa, que batalha foda, mano Foi uma batalha bem legal Vamos só passar o turno Vai Ah, é nosso Simajong Eu posso liberar ele Eu posso matar Eu vou matar você Adeus, Simajong GG, galera Adeus, Simajong Adeus, adeus, adeus Menos um, galera Tutor pessoal Você descobriu Blá, blá, blá Que um acadêmico Não, vou recusar Eu quero alinhamento de poder Bom Galera O Simajong Ele É menos um príncipe agora, né Vamos vir aqui Agora a gente tem que destruir A facção do Do cara aqui, ó Simachal Que é esse cara aqui Que era o nosso espião, né Tem que destruir a facção do espião Bom, vamos vir aqui Juntar um exército no outro E vamos encerrar essa palhaçada aqui De uma vez Ah, cadê? Vem aqui Despicácia Você precisa Tiro ardente aqui Talvez a gente tenha Bola de fogo agora Com os trebuchets Vitória incontestável Bom, com esta grande cidade Sendo nossa Esse cara aqui Não vai me servir nunca Eu vou executar Eu vou executar todo mundo Porque eu sou mau Eu tô rico GG, galera Armas Itens E a gente Encerra por aqui A nossa Empreitada pelo território Do nosso Do nosso falecido parente, né E eu vou continuar tomando os territórios dele aqui Até destruir a facção dele Já destruímos a do Sima Song Que era a do Sima Yong lá em cima Vamos destruir a do Sima Chow Que é esse cara A do Juli vai ser destruída eventualmente Porque ele é muito fraco E é isso Obrigado por terem assistido mais um episódio de O Príncipe Usurpador Tchau